O Tiro de Guerra 08007 Codó Maranhão recebeu a comitiva da Sessão de Serviço Militar da 8ª Região Militar com sede em Belém do Pará, chefiada pelo Capitão Paz, presidente da Comissão da Seleção Fase Geral. Na cidade de Codó, 1.500 jovens estão inscritos para incorporar no Exército Brasileiro. 400 desses jovens serão apresentados durante esta semana que a comissão de seletiva estará na cidade. E 50 deles serão selecionados para ingressar a próxima turma aqui do quartel do município de Codó. O subtenente Aldo, chefe de instituição do Tiro de Guerra de Codó, dá as boas-vindas à comitiva e fala da expectativa e da importância desse evento. Na realidade tem duas importâncias. Tem importância para o Exército, porque é através dessa juventude que incorpora ou que são matriculados nas unidades de formação, que renova o sangue do Exército e para a comunidade, para as famílias, isso é um momento, é uma oportunidade que elas têm, que a sociedade local tem, de ter um contato com alguns valores que hoje na sociedade não se vê muito divulgado e que para o Exército Brasileiro ainda são valores que se conservam como no passado. O período da comissão da seleção geral será realizada de 19 a 23 de outubro de 2015 para os jovens que se alistaram de 1º de janeiro a 30 de junho. Nesta fase, o cidadão se apresenta a fim de concorrer à incorporação no Tiro de Guerra de Codó no ano de 2016. O presidente da CS, Capitão Paz, fala da estimativa de jovens que estarão participando da CS. A comissão de seleção é padronizada em todo o Brasil. É ir para a Codó com a parceria com o Tiro de Guerra com a Prefeitura Municipal. Então, vamos ficar no período do dia 19, segunda-feira até sexta, dia 23. Nós tivemos, neste ano de 2015, cerca de 1.500 jovens se alistando aqui no município. O sistema em Brasília jogou um excesso de contingente na faixa de 800. Ficando 400 para se apresentar nesta semana. Nós vamos deixar na faixa de 300 a 350 para voltar em janeiro, para incorporar 50. Como as atividades militares são intensas, é necessário que o conscrito passe por um posto de inspeção de saúde que compreende de exames físicos, oftalmológico e auditivo, que habilita ou impede o jovem a ingressar no Exército Brasileiro. É realizado ainda um exame antropométrico, como peso, altura, medidas de uniforme e força. O tenente Falco, médico da CS, que é o responsável pelos exames, fala de algumas características que é levado em consideração. Aqui nesse momento da avaliação dos conscritos, aqui na avaliação do Exército Brasileiro, eles possuem uma avaliação física, avaliação psíquica, também a gente faz uma avaliação oftalmológica, e também a avaliação da parte auditiva do paciente, para que a gente possa identificar se eles têm características para poder ingressar no Exército Brasileiro. O que é mais importante, para que eles sejam admitidos na força, é que eles contem de boa saúde. Isso é o mais importante, porque os exercícios que nós fazemos aqui são extenuantes, são exercícios bem puxados. E a partir daí, ele tendo boa saúde, ele vai conseguir levar até o final o processo. Nesta fase, os conscritos são submetidos também por um teste de seleção inicial, que compreende em psicologia, raciocínio e lógica, onde em muitas das vezes, é constatado características que impedem o jovem de servir ao Exército Brasileiro. Para alguns conscritos, esse é o momento da realização de um sonho, na qual esperou por muito tempo, e agora, quem sabe, ter a chance de ingressar às fileiras do Exército, servir sua pátria e vestir o verde oliva. Eu tenho um sonho de ser marinheiro, aí pelo tiro de guerra de escuaduel, é o mais fácil que eu encontrei. Então, você pretende seguir carreira? Pretendo, sim. Estou tentando ingressar na Marinha e ser um grande marinheiro. E o que você tem de dizer aos jovens que também queiram participar e ainda têm um pouco de receio? Tem que correr a tradução e perder o medo, porque com medo não vai a lugar nenhum. O sentimento de servir o país, eu sempre achei interessante a forma com que o Exército Brasileiro se comporta, não só no Brasil mesmo, mas no exterior também, na ajuda aos outros países. E é isso aí, eu sempre gostei de ajudar o próximo também, né? Aí dá uma força aí para o país. Para quem está quase finalizando o tempo de serviço militar obrigatório, não consegue esconder a saudade e os valores que leva consigo e que adquiriu no TG de Codó. Em primeiro lugar, respeito, acima de tudo. Ao entrar no Exército, nós temos outras visões, visões com valores diferentes, visões que nós vamos levar para a vida inteira mesmo, como pontualidade, como aprender a respeitar o ser humano pela pessoa que ele é e não pelo grau hierárquico que ela tem. Que no Exército nós aprendemos a ser companheiro, a ser amigo, que é a verdadeira bandeira do Exército, braço forte, mão amiga. Nós vamos levar para sempre mesmo esse valor patriotista e todo dia jurar a bandeira, estar ali à frente, defendendo a nossa pátria com garra e com sangue, que é o verdadeiro espírito do Guerreiro de Selva. O subtenente Lobato da Sessão de Serviço Militar fala as consequências e sobre os ganhos e vantagens do jovem que se apresenta na seleção geral. O cidadão fica impedido de fazer cursos, fica impedido de fazer faculdade, fica impedido de tirar passaporte. Esse jovem, ele passa a ser chamado de refratário. Então, o jovem da classe de 97, ou que se alistou até o dia 30 de junho, ele deverá comparecer na SES nesse período do tiro de guerra de Codó. E também o jovem que foi indicado para participar dessa seleção geral, ele tem que participar da SES. Então, são consequências que vai ficar difícil para ele de conseguir emprego. Então, é interessante que o jovem venha. E também, depois que ele se apresentou aqui, tem outra situação, que ele vai ser designado para a seleção complementar em janeiro. E também, se ele faltar nessa seleção de janeiro ou fevereiro, ele poderá cair no crime de submissão. Então, o que é submissão? É o momento que o jovem assina, que ele vai se apresentar na SES da fase complementar, naquela SES que ele sabe que realmente ele vai ingressar nas fileiras do Exército. Toma a ciência do documento que ele assina. E se ele faltar, aí a situação dele é mais difícil. Já passa a ser o crime de submissão. A SES da fase complementar, aí a situação dele é mais difícil. Obrigado.